Se você tomar creatina, vai ter pedra no rim. Calma, calma, é zoeira. Esse é um dos muitos mitos que giram em torno da creatina. Mas eu vou te falar também o que acontece no seu corpo quando você começa a tomar desde os primeiros dias até você tomar o resto da sua vida. Então imagina que você começou a tomar creatina hoje. Sabe o que vai acontecer? Nada. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Quando você toma uma dose de creatina, você meio que não encheu o reservatório de creatina do seu corpo. É necessário que você tome mais vezes. A gente já vai aprofundar isso. E aí sim você vai começar a ter os benefícios dela. Um caminho é você simplesmente tomar uma dose de creatina todos os dias. O outro caminho é você fazer o que a gente chama de dose de saturação ou período, fase de saturação. Aqui você vai tomar uma vez só por dia e você vai demorar 30 dias pra ter o efeito dela. Aqui você vai tomar 4 vezes por dia. Mas você já vai ter o efeito dela em uma semana. Vai depender como é que você quer. A dose de saturação, ela basicamente vai te fornecer e encher esses toques de creatina mais fácil. E diga-se de passagem, fica dentro do seu músculo. Sem você tomar creatina, já tem creatina. Seu corpo produz creatina. Vai produz pouquinho. Qual momento do dia é interessante você tomar a creatina? Isso é muito interessante que não existe. Momento ideal. Ah! Na verdade, o momento ideal de você tomar creatina é aquele momento que você não esquece. Nessa fase de saturação, como você tem que tomar 4 vezes no dia, a única recomendação que eu te dou é que você espace isso. Já toma tudo junto, né? E aí você pode se perguntar nesse momento, Lala, eu tomo a creatina com o quê? Isso aqui é suco de limonáte. Durante um tempo, a gente defendia a ideia que você deveria tomar creatina com algum carboidrato de alto índice glicêmico. Esse carboidrato de alto índice glicêmico libera insulina no corpo e a creatina tem uma certa afinidade com a insulina. Então vai ter uma absorção maior. E os estudos mostram que efetivamente isso acontece. Mas os estudos observam isso de forma aguda. A longo prazo, não se observou diferença. E quando eu falo longo prazo, gente, tô falando nem tão longo assim, tipo, em um mês. Isso já te deixa mais tranquilo pra você tomar sua creatina com o que você quiser. Se quiser tomar com água, toma. Se quiser tomar com cachaça, não, cachaça eu acho que não é legal. Eu só bebi latinha. Aí tem um outro mito, que as pessoas falam não, não pode tomar creatina com café. Existe uma certa relação de menor absorção da creatina quando consumida com cafeína. Isso existe. Mas é uma dose alta de creatina e uma dose alta de cafeína. Então é isso que a gente observa na prática. Então quando você toma a creatina, vai pro estômago, vai pro intestino. Do intestino, corrente sanguínea. E o sangue, ele vai pro músculo. E a creatina, ela fornece energia. O nosso corpo, ele vai produzindo energia conforme a demanda vai acontecendo. E uma das primeiras fases de produção de energia é em cima da creatina. Se você tem um tanque de creatina abastecido, você tem muita energia. E existem hoje estudos mostrando o efeito da creatina com benefícios até no seu cérebro, velho. Exatamente relacionando essa parte toda de energia. Então a gente não tá falando só de um suplemento que vai te entregar mais força, mas ela vai te entregar mais energia pra esse músculo e pra todas as funções aí do seu corpo. Na hora que você vai fazer o exercício, esse músculo, ele tem mais energia. Se ele tem mais energia, ele tem mais força. Se o músculo tem mais força, você consegue fazer o exercício com uma carga mais alta. Porque é como se ele tivesse mais abastecido. E na verdade, é isso que acontece mesmo. Não vai resolver se você tomar ela hoje e for treinar. Não deu tempo de encher esse tanque. Se você faz a fase de saturação, em uma semana, esse tanque tá cheio. Então, você tem mais energia. Vai ter mais força. Se não, vai demorar 30 dias pra esse tanque encher e você ter esses benefícios de aumento de força no momento do treino. Então, com essa creatina toda lá dentro do músculo, você concorda comigo? De forma bem superficial. O músculo vai ficar cheio de creatina, então ele vai ficar maior, né? Faz sentido, não faz? Como assim? Tô entendendo nada. Mas ele fica maior. Por outra questão, a creatina, ela leva com ela água. Por isso que as pessoas falam que quando toma creatina, fica retido. Porque a creatina tem um efeito osmótico. Sabe? Não gosta de ficar sozinha, então ela leva água com ela. Mas ela leva água com ela. As pessoas falam, não, a creatina retém água. Então, eu não vou tomar porque senão eu vou ficar retido. O termo reter água que as pessoas utilizam, ah, não, tá retido e tal, é água ali logo abaixo da pele. Essa água não está dentro do músculo. A creatina vai pra dentro do músculo. É o mesmo processo de reter água, mas é em locais do corpo diferentes. Então, se você toma creatina, sim, você vai reter água. Você toma creatina, seu músculo vai ficar mais volumoso? Vai. E aqui a gente já até tem um certo efeito colateral da creatina. Porque, pensa comigo, você não toma creatina. Aí você tem um peso. Quando você começa a tomar creatina, ela vai pro músculo, ela leva água junto com ela, a água pesa? Pesa. Ou seja, você vai ter o efeito colateral de aumentar o peso. Se isso for uma coisa que não te incomoda, vai fundo na creatina, que não vai ter problema. Inclusive, vá fundo na creatina da Growth. Porque é creatina com padrão Growth. Se você quiser, tem até a Criapuri, que é padrão alemão, velho. Vai lá no site, aproveita o cupom LALÁ. Estou falando da creatina, mas você aproveita o cupom LALÁ no site inteiro da Growth. Então, o link está aí embaixo. E existem estudos mostrando que a creatina te proporciona uma maior hipertrofia. Calma. A gente falou do músculo mais cheio de água. Isso não é hipertrofia. Na verdade, a gente pode até chamar isso de hipertrofia sarcoplasmática. O seu músculo não cresceu. Ele só está mais cheio d'água. Porque a palavra hipertrofia, gente, a cunho científico, é você aumentar o que a gente chama de secção transversa do músculo. É deixar o músculo maior. Então, se o músculo está maior por água, é hipertrofia. Mas você entendeu. O músculo não cresceu em fibra. Ele está só mais cheio d'água. Mas tem estudo mostrando que a creatina, ela proporciona maior hipertrofia. Fibra mesmo. O músculo cresce. Eu sempre vi esse negócio. Aí, certo dia, eu estou aqui pensando, né, mano? Eu falei, mano, peraí. Por que será que a creatina aumenta em hipertrofia? Aí, lógico, né? Você tem que estar cuidando da dieta, cuidando do treino. E falando de treino, vai lá, mano, se torne aluno nosso do músculo 60D. O link está aí embaixo. Aí, pensei, 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 e foi, opa. Se a creatina aumenta a força, aumentou força, você vai fazer o seu treino com mais carga ou mais repetições, vai aumentar volume e load. E a ciência é a categoria quem dizer, mano, aumentou volume e load, aumenta hipertrofia. Primeiro, você vai começar a tomar creatina, você não vai sentir nada, porque não encheu o tanque. Agora encheu o tanque, já vai ter músculo mais cheio d'água, já vai ter aumento de força. Então, você foi lá, treinou mais pesado, o volume e load cresceu. Lógico, você vai aumentar a hipertrofia. Mas você percebe que não é o efeito direto da creatina, e sim, meio que secundário. E a creatina tem um efeito colateral que algumas pessoas relatam, que é desconforto estomacal. Então, algumas pessoas tomam a creatina e ficam com o estômago ali meio enjoado. Dependendo da dose ainda, isso pode se agravar. Se você tomar e sentir isso, eu vou te dar algumas opções. Dica número 1. Primeira opção, é você colocar essa creatina junto com algum líquido que, mano, você se sinta bem. Eu tomo creatina com suco de uva, funciona pra mim. O suco de uva dá uma acalmada, então meio que a creatina vai zoar, mas o suco já dá uma segurada, então fica aquela coisa relaxada. Beleza, funciona. Dica número 2. É você fracionar a dose. Eu acho meio zoado. Eu não tenho muita paciência pra isso, não. E se nesse momento você ficou com algumas dúvidas a respeito de Lala, quanto que eu tomo de dose? Caraca, a dose da saturação é a mesma dose da manutenção? E aí, caraca, quanto tempo eu fico tomando? Percebe? Existem algumas outras dúvidas que, mano, eu vou te ensinar todas elas nesse vídeo aqui. Esse vídeo que você acabou de assistir é pra você entender como ela funciona no seu corpo. E esse aqui é meio que um manual passo a passo de como utilizar. Então aqui eu vou falar dose, vou falar tudo direitinho. Clica aí. Tchau.